Boa noite, bom dia para quem vai ver o vídeo no período do dia, galera, bem vindo ao meu canal. Hoje eu apresento essa moeda, essa moeda é do, é de um real, ela é da, uma moeda comemorativa a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Essa moeda aqui é um real, é um real comum que nem os outros mesmo, sem dar, sem ser uma moeda comemorativa, vale um real se for em algum local, em estabelecimento comercial para você comprar alguma coisa, o comerciante vai pegar ela como um real mesmo. Eu particularmente eu não faria isso, né, vai de cada pessoa, né, da necessidade. Aqui é o mascote da Olimpíada, para quem assistiu pela televisão. Aqui está o Rio 2016 e aqui aquele bichinho lá, o tatuzinho, quando mexia com ele ele virava uma bolinha, o que representa o, o tatu. Galera, essa moeda aqui, ela tem, o bolo dela, uma parte é lisa e o, outra parte é serriliada. Essa moeda aqui, não só dessa daqui, ela não tem muito valor, pra, muita gente acha que vale 100, 200, 300 real, não vale isso. Só que, saiu muito pouco dessa moeda, saiu em média 20 milhões, pela quantidade de habitante que existe no Brasil, é considerado muito pouco. Essa moedinha aqui, ela hoje, ela não está sem aquele valor alto. O valor dela, como eu falei que ela é do ano 2016, vou apresentar aqui novamente, 2016. Essa moedinha aqui, ela está como soberba, 3 reais e flor de cunho, 5 reais. A minha aqui, ela está como flor de cunho, porque ela está, 0 mesmo. Quem me passou essa moeda aqui, nunca usou ela, pegou direto e passou pra mim. Essa moedinha aqui, galera, não só ela, mas como todos os esportes lá, que é uma moeda comemorativa, eu vou citar alguns esportes aqui, que fez parte lá das Olimpíadas. O que é, é, vôleibol, boxe, natação, essa daqui é o mascote, atletismo, Paralimpia, Paralimpia, Desculpa, Paralimpia, não, desculpa aí. futebol, natação, mascote, vôlei, boxe e judô, está entre R$ 3,00 a R$ 5,00, então quase todas as moedas está mais ou menos esse valor, R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 8,00, R$ 10,00, se vocês têm interesse de vender, eu acredito que essa moeda aqui, ela pode não valer muito agora, mas ela vai valer bastante, mas alguns anos depois, essa moedinha aqui galera, por ela estar esse valor, não está assim fácil de encontrar, e quem tem, eu aconselho não vender, porque futuramente ela vai pegar bastante valor, porque saiu muito pouca dessa moeda aqui, ok galera, se vocês gostou do vídeo, se inscreva no canal aí, dá aquele joinha, para reforçar o canal, e que Deus abençoe a todos, fui, até o próximo vídeo.